Tentaram me parar, mas prossegui Tentaram me ferir, mas fui curado Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei a vida em teus braços Tentaram me parar, mas prossegui Tentaram me ferir, mas fui curado Eu encontrei abrigo em teu abraço Eu encontrei a vida em teus braços Ainda que aqueçam a fornalha sete vezes mais E que os leões me seguem pra me devorar Estás comigo Estás comigo Tentaram me ferir, mas prossegui